Fala meus amigos quadrilheiros, sejam muito bem-vindos a turma do Quadriciclo, o maior canal do Brasil e vocês devem ter visto aí o vídeo anterior partindo a correia do CVT aqui do Cefosse 625 se você não viu, dá uma olhada como foi a partida de correia aqui desse Cefosse lá em Sagi no Rio Grande do Norte se liga nesse vídeo aí vocês viram aí que o impacto foi muito grande né e notaram também que eu parei imediatamente quando partiu a correia eu já brequei aí né para poder parar de uma vez por todas e eu não forcei mais o quadriciclo então pessoal não forcem, não acelere porque às vezes os pedaços de correia que estão quebrados, estilhaçados dentro da caixa do CVT pode danificar todo o conjunto de CVT tá, então se liga nisso aí importante também frisar que esse vídeo é, vou mostrar a troca da correia para você sair do prego tá, para você continuar a trilha mas é importante que depois que você volte para casa, você leve o quadriciclo no motorizado para poder verificar se houve algum dano ao conjunto CVT devido a correia partida então fica a dica aí, principalmente quando o quadriciclo está na garantia tá, porque se for constatado que foi mau uso certamente a garantia não vai cobrir aí o... qualquer dano que se tenha no CVT então fica a dica aí tá para iniciar eu vou tirar essa tampa né, vocês estão vendo que o quadriciclo está um pouco sujo eu preferi manter ele como se tivesse sujo, só passei uma água nele superficial, não coloquei detimol né, justamente para simular uma troca na trilha, eu logicamente vou utilizar ferramentas aqui automáticas tá, mas é para facilitar mas as chaves normais, chaves 10 aqui por exemplo, para tirar essa tampa aqui inicial eu já tirei alguns parafusos, estou só para mostrar para vocês aqui então tem aqui ó, 1, 1, 2, 3 e aqui é de encaixe né, então vou tirar aqui ó ok, tirei aqui o parafuso, deixo aqui em cima e aqui é simplesmente de encaixe tirar aqui ó, puxar aqui, puxar aqui e tiro, então essa aqui ó, é a tampa do CVT a gente agora vai tirar esses parafusos, nós temos aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parafusos para tirar nessa caixa agora, eu vou tirar com essa chave também 8 milímetros tá, vamos lá tirar aqui eu já tirei aqui 7 parafusos, tem só esse parafuso aqui que eu estou sem apoio para tirar então eu vou tirar essa tampa aqui ó, uma chave allen normal tá, eu simplesmente tiro eu já tirei os 3 parafusos, só para vocês verem também, eu tenho certeza absoluta que quando tirar aqui, eu vou levar um susto, geralmente quando eu lavo o quadriciclo né eu tiro isso aqui tá, então só para vocês verem a quantidade de ou lama ou areia que deve ter aqui ó meu Deus do céu, olha aí ó, então eu também sempre tiro esses 3 parafusos para poder tirar isso aqui tá, então quando eu for lavar o quadriciclo agora, eu já vou retirar, eu deixei assim para preservar, justamente para mostrar para vocês no meio da trilha como é que se tira tá observem agora como deve estar isso aqui meu amigo, se liga agora a correr toda partida meu Deus do céu, pedaço de correr aqui, tirar a tampa aqui ó, olha para isso pessoal olha que tristeza, a correr é completamente partida, eu agora vou ter que dar uma limpada nisso aqui tirar tudo, girar aqui com calma, ele tá girando normal aqui ó, esse aqui tá fixo né, por causa do motor se ligar o motor ele vai girar, mas aqui o secundário tá completamente livre e agora eu vou ter que fazer uma limpeza aqui ó, retirar tudo estilhaço de correia bom, aqui tem no secundário né, tem dois orifícios aqui né, um deles é roscado, então a gente vai pegar aqui agora esse parafuso M6 né, vou colocar ele aqui normal e qual o objetivo disso aqui? É abrir aqui, fazer assim na correia, na polia secundária tá, então vamos agora apertar para poder, vocês vão notar que ele vai abrir lá em cima já abriu aqui ó, ok e agora por fim uma chave 36 para abrir tirar essa saca fora né essa polia eu tenho aqui a ferramenta pneumática né mas você pode aí pegar uma chave 36 e retirar, então colocando aqui, encaixando simplesmente tira com a chave ok já liberou aqui tirou e agora a gente vai simplesmente sacar aqui a polia olha para isso pessoal, como tá isso aqui ó completamente enganchado, vou ter que tirar aqui na paciência e verificar se danificou alguma coisa aqui na secundária tá bom, com muita paciência eu consegui tirar aqui ó todos os, olha só isso aqui pessoal olha só isso aqui hein então destruiu completamente a correia muito lixo agora vou dar uma limpada aqui né, eu tenho também o ar aqui ó dá uma limpada né depois do sistema todo limpo né, tem que ter cuidado também tem uma anilha aqui ó essa anilha aqui é de regulagem tá ela tem que tá no cantinho eu abri aqui já a polia toda né ela tá totalmente aberta aqui ó com um parafuso, vocês estão vendo o parafuso aqui então aqui eu simplesmente vou encaixar agora ela no canto aqui e a correia eu vou colocar ela no sentido cadê aqui ó a seta ela para frente então primeiro eu coloco aqui no primário eu vou até o cantinho aqui estico bastante aqui embaixo coloco aqui por cima aqui ó por cima e com calma eu vou esticando ela aqui ó girando esticando aqui ó com calma para não danificar a correia tá então tá aqui ó encaixou a correia simplesmente tá aqui agora ela no canto e agora eu pego o parafuso né 36 boto ele novamente aqui ó aperto com a chave tá que você tem na hora chave número 36 especificamente eu tenho aqui a pistola pneumática eu agora vou apertar lembrando que o CVT CVTEC aqui secundária polia secundária ele ele folga no sentido anti-horário e aperta no sentido horário a polia primária ela aperta no sentido anti-horário e folga no sentido horário então muito cuidado com isso tá pessoal a a secundária é no sentido normal que a gente costuma fazer e a primária é no sentido contrário do que a gente costuma fazer tá então só confirmando aqui vamos apertar aqui agora ok simplesmente agora vem com a chave aqui e retira esse parafuso tá então aqui ó retirou o parafuso aqui ok e simplesmente agora já tá aqui a correia girando aqui ó já apertou ok simplesmente agora a gente vai ligar o quadriciclo para ver a correia funcionando aqui vamos lá agora maravilha já tá esticadíssima aqui a correia é importante frisar né que já tá a correia prontinha já para uso novamente lembrando que isso que a gente fez é para sair da trilha tá depois que você acabar a trilha você deve voltar aí na revenda na concessionária mais próxima para poder fazer a inspeção e manutenção do CVT né para verificar se houve algum dano ou não no equipamento bom aqui já tem a tampa do CVT essa borracha que tem aqui ó que tá aqui na minha mão só tirei aqui agora essa borracha é a que veda o CVT para não entrar água tá então muito cuidado quando for colocar novamente a tampa do CVT né para não colocar a borracha errado então tá aqui ó a posição é essa então o encaixe vem encaixe por aqui por baixo primeiro passo aqui ó ok perfeito lembrando que não precisa apertar muito aqui tá pessoal muito cuidado para não não precisa apertar muito ok o próprio parafuso já tem uma vedação aqui de borracha como vocês estão vendo ele já veda bastante aqui o CVT então muito cuidado com isso aí também depois que eu coloquei os oito parafusos agora eu estou aqui com a tampa principal primeiramente eu encaixo aqui ó tem dois negocinhos dois encaixes eu encaixo ele aqui primeiro então só para ok encaixou aqui encaixou aqui e simplesmente agora eu vou prender só um para a gente ganhar tempo a gente coloca aqui ó na parafusadeira parafuso número 10 simplesmente aqui ó ok aqui eu vou prender outro só para a gente ganhar tempo bom sempre que você precisar use aqui as ferramentas adequadas e também leve uma correia reserva no meio da trilha é importante que você leve essa correia reserva e com esse vídeo aqui agora você já sabe trocar essa correia lembrando que se o equipamento estiver com na garantia ainda é importante que você leve o quadriciclo na revenda mais próxima para poder fazer a inspeção aqui no CVT a fim de identificar se danificou ou não vocês viram aí né que enroscou bastante corda a cordinha que tem na correia no CVT na polia secundária então é importante que você com paciência com calma vá tirando um a uma para não danificar a polia secundária turma do quadriciclo o maior canal do Brasil se inscreve aqui e vamos ver se a gente junto com a tua inscrição bate os 100 mil inscritos que a gente está quase batendo aí já vai em 70 mil quanto com a tua inscrição tamo junto turma do quadriciclo o maior canal de quadriciclos do Brasil é pau papai